Música 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 Se você consegue o coração, não diga o que precisa de amor E se assim, não é o seu coração, não diga o que precisa de amor Eu já sonhei com a vida, a vida é o sonho, os dias vão sonhar com você, a paz. Eu já sonhei com a vida, a vida é o sonho, os dias vão sonhar com você, a vida é o sonho, os dias vão sonhar com você, a vida é o sonho. Eu já sonhei com você, a vida é o sonho.